Pioneiro na informação Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando depois do Serginho Sarat com o programa desta sexta-feira, dia 16 de junho Levando para vocês os seguintes destaques Vazio sanitário da soja começou ontem em Mato Grosso do Sul Conab abriu inscrições para novos projetos do PAA União Europeia ameaça suspender as importações de carnes e preocupa o Brasil Governo do Estado pode cortar incentivos fiscais da JBS E o valor bruto da produção cresce 5% em Mato Grosso do Sul Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio a colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporana, saída para Maracajú 34515400 Dourados na Marcelino Pires 6027, fone 34105400 E na Viraí na Rua Brasil 1110 Fone 34612096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Outro dia ensolarado nessa sexta-feira na região de Dourados Poucas nuvens e sem previsão de chuva Temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 27 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Semembar é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos, agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Semembar Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados, fone 34891248 E em Garapó 34531133 Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi Um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados O leite Cambi é saúde em sua mesa Fone 3424-1213 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Semembar é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos, agrícolas Soluções para a agricultura Tem na semente em barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Garapó 3453 1133 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado fechou na quarta-feira com esses valores na região de Dourados Já que ontem o mercado não operou devido ao feriado Pela rouba do boi gordo no frigorífico Brasil Global de Guia Lopes Laguna Pagou R$ 120,00 a vista Mesmo preço do Frigo Brás em Nova Andradina também à vista A rouba da vaca gorda à vista R$ 112,00 no Brasil Global Igual valor oferecido pelo Frigo Brás No disponível em Dourados Saca de milho a R$ 19,00 E a de soja a R$ 56,00 Informou a GD Corretora Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comite Máquinas Revendedora John Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108 4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A Associação de Produtores de Oleaginosas e Trigo da Bolívia Estima que o país irá plantar 300 mil hectares de soja Nessa safra de inverno que já se iniciou Com uma produção concentrada no departamento de Santa Cruz Os produtores ainda possuem tempo para plantar a soja até julho E assim aumentar a área cultivada No inverno de 2016 O país havia plantado apenas 200 mil hectares Entretanto, as chuvas irão ajudar o plantio de inverno Prometendo bons rendimentos aos bolivianos A partir de 1º de julho Os produtores de cacau poderão contar com 2 bilhões 130 milhões de reais em créditos de investimento Para a implantação, melhoramento e manutenção de suas lavouras Em sistemas florestais ou agroflorestais Os recursos fazem parte do Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono O ABC Anunciado no último dia 7 pelo presidente Michel Temer E pelo ministro Blairo Maggi No lançamento do plano agrícola e pecuária Antes, o plantio com incentivo do ABC só era permitido na Amazônia Com o novo plano, foi ampliado para outras regiões do país Principalmente Bahia e Espírito Santo As informações de que a União Europeia ameaça suspender as importações de carnes brasileiras Após auditoria realizada em maio em fazendas e frigoríficos Que apontou falhas no sistema de sanidade Tem preocupado o setor Até aqui as exportações têm sido fundamentais para o escoamento da produção de carne brasileira Que enfrenta dificuldades nas vendas aqui no mercado interno Mas os problemas apontados pelo bloco europeu Podem causar um efeito dominó na relação de confiança entre os países Explicou o consultor da AgroSolution E ex-secretário de Defesa Agropecuária, Enio Marques Para ele, o Brasil adota estratégia equivocada, limitando as explicações Em carta enviada ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi E assinada pelo Setor de Saúde e Segurança Alimentar da União Europeia O bloco afirmou que tem dúvida da credibilidade dos sistemas de controle sanitário E que o Brasil não tem feito nada para solucionar os problemas enfrentados na Operação Carne Fraca Ontem teve início o vazio sanitário da soja em cinco estados Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Rondônia No Brasil, 11 estados e o Distrito Federal adotam essa medida estabelecida por meio de normativas estaduais Além do Brasil, o Paraguai também estabeleceu o período de vazio sanitário O vazio é o período de 60 a 90 dias, caso de Mato Grosso do Sul Em que não se pode plantar ou manter plantas vivas de soja no campo De acordo com a pesquisadora Claudine Seixas, da Embrapa Soja, de Londrina O objetivo do vazio sanitário é reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática Durante a entre-safra e assim atrasar a ocorrência da doença na safra A ferrugem asiática da soja foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001 Hoje, essa doença, considerada a principal da soja, possui um custo médio de 2 bilhões de dólares por safra Apesar da contribuição dos fungicidas, uma redução da eficiência desses produtos Vem sendo observada desde a safra 2008, em função da adaptação do fungo ao veneno O presidente do Sindicato Rural de Maracajú, Juliano Cheimadec Disse que a colheita do milho safrinha está no início na sua região Com produtividades iniciais muito boas Neste ano, os produtores enfrentaram problemas com a mancha branca Exigindo mais de uma aplicação de defensivo Não é possível perceber a diferença a olho nu Mas é preciso avaliar posteriormente o peso perdido com a entrada da doença Que entrou no final do ciclo e pode ter atrapalhado o enchimento final do grão Por sua vez, os preços giram entre R$ 16 a R$ 17,00 em Maracajú Valor que não cobre os custos de produção do milho e resulta em um mercado morno Sem grandes interesses de venda Alguns produtores fizeram comercialização antecipada Aproveitando melhores preços antes da safra O governo do estado deu início a um pente fino e pode cortar incentivos fiscais Concedidos à empresa JBS em Mato Grosso do Sul A revisão dos contratos é uma resposta à delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista Que acusaram o governo de Reinaldo Zambuja Assim como seus antecessores Zeca do PT e André Putinelli De conceder incentivos fiscais em troca de propina O secretário de Fazenda do estado, Márcio Monteiro Também citado nas delações Informou que o procedimento de revisão já está em andamento E que esse trabalho deverá ser concluído no prazo de 15 dias Em depoimento, Valdir Aparecido Boni, procurador da JBS Declarou que, dos cinco termos de acordo de regime especial Firmados entre o governo do estado e a JBS Entre 2007 e 2016 Pelo menos dois não foram cumpridos Em um deles, o cumprimento foi parcial E no último, nem isso Mas houve, mesmo assim, o recebimento do incentivo fiscal O Espírito Santo contabiliza pelo menos 100 milhões de reais de fraudes no comércio do café Foi o que apontou a operação Café Frio Deflagrada pela Secretaria Estadual de Fazenda E pela Procuradoria Geral do Estado essa semana A operação apontou que a fraude acontece desde 2015 E que 23 empresas cafeeiras movimentaram Aproximadamente um bilhão de reais nesse período Foi descoberto que a sonegação acontecia em duas modalidades Numa primeira, nove empresas vinham solicitando Administrativamente a compensação de ICMS Por meio de precatórios O que não é previsto em lei O objetivo das empresas, ao agirem dessa forma Foi o não pagamento do ICMS Deixando um prejuízo aos cofres públicos De cerca de 60 milhões Mato Grosso do Sul esse ano deve ter um VBP Valor Bruto da Produção Agropecuária Estimado em 28 bilhões e 800 milhões de reais Os números são divulgados todos os meses Pelo Ministério da Agricultura O crescimento é de 5% com relação a 2016 Há um crescimento de 12% em relação à produção de lavouras no estado Para esse ano, é estimado um valor de mais de 19 bilhões e 100 milhões O destaque fica para a soja e a cana Diferente do milho que deve ter queda Sobre a soja, a produção estimada é de pouco mais de 8 bilhões e 700 milhões de reais Crescimento de quase 3% se comparado com a produção do ano passado A cana também surpreende nos números Sendo que o crescimento esperado é de 51% na produção Em 2016, o valor foi de 3 bilhões e 700 milhões E para esse ano, o esperado é de 5 bilhões e 600 milhões de reais Com relação ao milho, há uma queda esperada de 5,7% Por causa do preço da saca com relação ao ano passado Caindo assim para 3 bilhões e 65 milhões Há dois anos que a pecuária não tem recuperação em Mato Grosso do Sul Principalmente na produção de bovinos E a expectativa não é de melhora, pelo menos para esse ano Em 2017, é estimada produção de 9 bilhões e 681 milhões Contra 10 bilhões e 356 milhões no ano passado Representando uma queda de 6,9% na pecuária Em dois anos, a produção de bovinos teve queda de 15% Para a produção de suínos, a expectativa de aumento de 10% no VBP Esse ano, é esperado o valor de 584 milhões No ano passado, o valor da produção foi de 528 milhões Os números são bons para a produção de frango Com estimativa de crescimento de 12% em ano O VBP da avicultura previsto para 2017 É de 1,7 bilhão, contra 1,573 bilhões no ano passado A Raizem Energia, maior fabricante de açúcar do mundo Deverá vencer hoje um leilão judicial de duas usinas de açúcar Pertencente à Tonon Bioenergia Após fazer a maior oferta por elas Afirmou uma executiva de um grupo de produtores de cana Credor da Tonon Fabiana Valencizi Olmedo Afirmou que a oferta de 823 milhões de reais Apresentada pela Raizem, que é uma junção da COSAM com a Shell Foi quase o dobro da oferta apresentada pelo único concorrente Que participou do leilão Esse leilão está programado para amanhã desta sexta-feira Em Jaú, no estado de São Paulo Organizações da agricultura familiar Associações e cooperativas interessadas em vender sua produção Para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab Devem apresentar suas propostas até 14 de julho Por meio do sistema PAA Net A seleção é para projetos de compra com doação simultânea Do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA O Ministério do Desenvolvimento Social Disponibilizou 50 milhões de reais para o programa Sendo 38 milhões e 500 mil para a modalidade Compra com doação simultânea A fim de proporcionar uma melhor distribuição dos recursos O grupo gestor do PAA definiu que 60% da verba destinada à compra com doação simultânea Será destinada às regiões Norte e Nordeste Cada organização fornecedora poderá apresentar apenas um projeto Com valor máximo de 320 mil reais ou 8 mil por agricultor A Conab irá analisar as propostas considerando os seguintes critérios de participação Mulheres rurais, comunidades tradicionais e assentados Produtores de alimentos orgânicos ou agroecológicos Agricultores de municípios em situação de insegurança alimentar Valores do projeto e logística de entrega dos produtos Nada menos que 37 fungicidas tiveram suspensas suas recomendações Para o controle da doença da ferrugem asiática da soja A decisão foi baseada nas conclusões da Comissão Técnica de Reavaliação Agronômica De produtos formulados de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura E foi publicada na quarta-feira Os titulares de registros desses produtos terão prazo de até 120 dias A partir da data da publicação Para excluir das bulas a recomendação de uso para o controle da ferrugem asiática Essa é a segunda lista de suspensões divulgadas desse ano Chegando agora a 100 produtos retirados A primeira relação foi divulgada em janeiro Esses são os nomes comerciais dos fungicidas Autority Evus Taskir Azimut Helmstar Plus Domark Excel Eminente Excel Galileu Excel Betel Tebuzin 250SC Virtuoso 250SC Autocen Beaver Rubrique Warriors Abacus HC Opera Pladox Prospect Shake Shake Atento Impact 125SC Potenzor Tornado Impacto Duo Caramba 90 Opera Ultra Ferrax Odin 430SC Produtor Risa 200SC Solvage Soliste 430SC Domark 100SC Emerald Eminente 125EW 125EW E o Eminente Gold O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações Biobrasil Fair aproxima produtores familiares e empreendedores do setor Em Jambeiro, interior de São Paulo, fica o recanto de Santa Bárbara, um restaurante com lojinhas de artesanato e de produtos naturais importados. Há seis anos, os donos do empreendimento, Andréas Koldi, de 58 anos e Graziele Rodrigues, de 34 anos, compram produtos da agricultura familiar para vender em seu negócio. Entre elas, está a cachaça orgânica da Weber House, selecionada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para participar da Biobrasil Fair, maior feira de orgânicos da América Latina. Para a Graziele, a qualidade dos produtos vindos da agricultura familiar é um diferencial para quem trabalha no setor. O perfil da nossa loja são produtos naturais e orgânicos. Para quem conhece os benefícios que traz a saúde, não abre mão. É a qualidade que conta muito. Fazer o melhor produto, dando o melhor preço também para o local. A Biobrasil Fair está na sua 13ª edição e é uma ótima oportunidade para quem deseja fechar parcerias, conhecer produtos do segmento de orgânico e acompanhar as tendências de mercado. Um evento que aproxima produtores e compradores. Para a agricultura familiar, a feira é um grande incentivo na hora de garantir a comercialização da produção. Uma oportunidade para que a população conheça os produtos orgânicos e a sua importância na questão ambiental, social e econômica. A SEAD capacita e apoia os empreendimentos familiares na exposição e na exportação de seus produtos. Ao todo, 10 tipos de negócios foram selecionados por meio de uma chamada pública para fazer parte do estande da secretaria no evento. Reportagem Camila Costa, locução Jane Bonfim. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comite Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e Região. Rua Aziz Hasselém, 361 Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor. Que recebe a semente, sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção. Com gente que conhece, sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas. Soluções para a agricultura. Tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries. Lojas em Dourados. Fone 3489-1248. E em Carapó, 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma excelente sexta-feira. E marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês podem assistir diariamente ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.